De mil mensagens nessa tela, o seu olho bate direto na minha De mil ruas nessa cidade, seu carro só fura o asfalto da minha Sua boca tá perdendo o foco da boca do copo pra beijar meu beijo Cê pega fogo pro meu quarto, mas aí do nada cê me dá um gelô Cê tá com medo da gente dar certo, cê tá com medo de gostar de mim Cê tá com medo de tomar juízo e achar mais gostoso, cê está sem sair Cê tá com medo da gente dar certo, cê tá com medo de gostar de mim Se bobia você não me namora, só não quer deixar eu descobrir De mil mensagens nessa tela, o seu olho bate direto na minha Você bate